Agora, tem uma coisa lá que a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, quando você sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, você inventa o que você quiser do Brasil, que lá as pessoas não vão saber de você. A gente até brinca lá, que a gente fala assim, os brasileiros sobem no avião e fazem medicina no avião, chega aqui, é médico, doutor, e é real. Muda de vida, de identidade. Muda de vida. Já teve várias vezes da gente, assim, ter convívio com pessoas que a gente achava que eram empresários aqui, ou que eram uma pessoa... E aqui já tinha sido preso, estava sendo caçado, um monte, não é um, assim. Aí, às vezes, assim, alguém quer fechar algum evento, alguma coisa, a gente nunca fez isso. Mas agora a gente pesquisa, a gente tem, né, para ter uma ideia daqui do que era. Porque as pessoas, assim, realmente não tem problema nenhum em chegar lá e falar, olha, eu sou um sheik do Brasil. A gente acredita, né? Tem muito disso, muito disso. E aí, esse evento que a gente fazia era para, assim, tentar estar perto de pessoas, né? E, assim, tentar reduzir o máximo possível de erros, né? De tipo assim, ó, tal empresa eu já fiz, então, sabe? Mas de indicação mesmo, recomendação, recomenda em Orlando, é para recomendar o que eu já fiz. Olha, eu já fui naquele advogado, então, ok, lá é seguro. Já comprei um carro ali, então, ali é seguro. Foi uma ótima ideia que vocês tiveram de criar isso. É, foi muito legal. E aí, foi lá que eu conheci o meu sponsor, né? Que aí, assim, ele quis me contratar. E aí, eu falei, puxa vida, né? Ele é aquele que aparece com você nos vídeos, não? Não, não. Ele é o meu amigo, né? O Ricardo. O Ricardo Molina. Isso, ele é meu amigo. E foi um... Mas foi ele que me apresentou, né? Ele estava nesse evento. Tanto que eu conheci o Ricardo num evento do Recomendo que eu fiz. Que ele foi lá para conhecer e ele estava lá. E aí, eu... Aí, eu conversei com esse meu sponsor. Só que aí, eu tive que falar para ele, olha, eu queria muito trabalhar com você. Mas eu não tenho documento, né? Eu não posso. E aí, ele falou assim, vai lá. Vamos conversar e a gente vê. E aí, eu fui. Para ele poder me contratar. Porque ele queria. Porque, assim, eu falava português. Que era o que os americanos não tinham. E eu fiz... Além da faculdade, eles contam muito, assim, para você tirar visto, o que você faz extra. Então, assim, se você tem um visto que vai te ajudar com o documento, vai atrás de tudo que você pode fazer de extra. Curso, faculdade, dar palestra, dar aula. Tudo isso vai contar. Coisas voluntárias. Tudo, tudo. Tudo que é extra. Assim, o meu currículo tinha muito disso. E eu acho que foi isso, mais até do que faculdade e tudo mais. Acho que foi isso que foi a balança para eles realmente decidirem que me queriam. Só que aí, eu tive que concorrer com os americanos, né? Então, assim, eu chegava lá, os americanos iam com o documento. E aí, por não falar em português, por não entender os brasileiros. Porque como é uma construtora que constrói coisas para brasileiros investidores, eles precisavam, no mínimo, conhecer. E aí, acabou que na reta final ficou eu e mais uma pessoa. E essa pessoa desistiu. Sumiu esse americano. Ai, senhor. Obrigada. Era para ser eu. Era para ser eu. E aí, ele me contratou. Só que para ele me contratar, é um processo, né? Ele teve que fazer a primeira parte. Eu fui contratada pelo EB3, que é um visto de trabalho. Então, ele teve que... Já melhorou aí, né? Já, nossa, ufa. Já melhorou aí. Já estava com um visto de trabalho, beleza. E aí, ele que dá todo o processo na imigração, né? Eu quero que essa pessoa trabalhe. E aí, ele mostra o meu currículo. A imigração tem um órgão lá que ele vai ver se realmente o que o meu currículo é para a área que ele quer contratar. Ele passa para a empresa o valor do meu anual. Então, hoje, um gerente de marketing ganha tanto por ano. Então, ela tem que ganhar isso. Não é ele que escolhe. Então, assim, por isso que tem que tomar cuidado. Tem muita gente que fala assim... Sem brincadeira. Acho que foi mais de 100 pessoas que me mandaram e-mail. Duda, tem uma empresa que quer me contratar aí para ser gerente de não sei o quê. Eu falo assim, espera aí. Para a empresa contratar, ela tem que conhecer você. Ela vai arcar com um visto que não é barato. Ela vai ter que provar que a empresa dela é saudável. Como que ela vai fazer isso se ele nem te conhece? Por que tem gente que faz isso para levar pessoas para lá? E realmente tirar todo o dinheiro, fazer... Dar golpe. Dar golpe e outras coisas também ruins, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Se uma empresa quer te contratar mesmo e você vai para a entrevista, nunca vai sozinho, sabe? Vai com alguém que possa te ajudar. Porque, às vezes, pode ser coisas ruins mesmo. Ele me contratou porque eu estava lá, né? Então, é diferente. É difícil contratar você estando no Brasil sem nem saber de você, né? Ele conheceu você pessoalmente, já tinha visto... E tinha indicações, porque ele era do ciclo, é do pessoal. Aí, ele me contratou. Depois que ele fez toda essa parte, eu... Aí, entra com a minha parte que é mostrar o meu currículo e tudo mais. Pegar todos os meus documentos. E aí, deu entrada no visto. Saiu o... Chega primeiro o combo card, que a gente fala que é o social security. A autorização de viagem e o work permit, que aí você pode trabalhar. Você já poderia ser Uber de 12 mil dólares. Já poderia ganhar 12 mil dólares. E aí, com isso, você passa... Aí, eu passo isso para o meu marido e para os meus filhos, né? Então, aí, todo mundo tem o documento. Nossa, que ótimo, Duda. É, muito bom. Mais assim, mais assim... Obrigada.